Fala, tchutchucos e tchutchucas! Parece tchutchucos mais uma vez nesse canal. Opa, deu uma balangada ali. Hoje eu quero falar, claro, sobre cultura. Cultura, sim, é feita de palhaçada. Eu vou fazer uma ilustração da fala da nossa excelentíssima secretária especial da cultura, Regina Duarte. Porque, de uma certa forma, eu me vi inserido na fala dela. E aquele pum? E aquele pum? Produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço. Ela falou do palhaço. De uma forma meio que um tanto quanto ilusitada, mas ela falou do palhaço. Vocês viram? Ela falou do pum do palhaço. E como eu sou palhaço, eu me vi no direito de ilustrar esse discurso dela. Então acompanha esse vídeo aí pra gente se divertir. Eu falo de cultura como libertação. Falo dessa argamassa de hábitos e comportamentos, rituais. Realmente, é muito cultural isso, né? Dessas terras indígenas, principalmente os rituais, muito importante pra ele. E eu quero deixar meu carinho aqui a todos os indígenas. Costumes que se autogeram, se autofertilizam no seio do povo. Falo desse caldo de cantos. Eu rolo no canto e já volto. Cara, essas mulheres têm umas vozes impressionantes. Danças. Lá no Maranhão tem cada dança, pessoal. Pô, muito legal. Brincadeiras de roda. Abóbora faz melão, do melão faz melancia. Abóbora faz melão, do melão faz melancia. Abóbora faz melão, do melão faz melancia. Papagaio pipa no céu. Tô soltando uma pipa, ué. Palavrão. Palavrão? Eu sou especialista em palavrão. Será que pode falar palavrão nesse canal? Eu vou falar um, hein? Atenção. Paranguaraco de línguaro. É um palavrão, não é? Tem um que é o maior de todos. Atenção. Inconstitucionalissimamente. Ó, viu? Eu sou bom no palavrão. Quer mais um? Paralepípedo. Falei pra vocês? Palavrão, eu sou especialista. Pode mandar que eu falo mesmo. Tatuagem. Arroz com feijão. Farofa de mandioca. Pastel de feira. Pão de queijo. Cada coisa gostosa. Eu vou ali fazer uma boquinha e já volto. Eu comi tudo isso que a Regina Duarte falou. Fez algum barulho meio esquisito aqui, pessoal. Ai, ai. Eu não sei se vai dar uma boa coisa, hein? Espere aí. Caipirinha. Caipirinha não pode. É proibido para menores, viu? Caipirinha não dá certo, não. De maracujá. Maracujá pode, mas só o suco. A caipirinha não pode. Cimarrão. Culto. Missa das dez. Papai do céu, nos proteja. Mande embora logo esse coronavírus. Fazer nossas orações de casa mesmo. É importante isso também. E também é cultural. Desafio repentista. Escute só o que eu vou dizer. Você não vai se arrepender. Se fizer o que você tem que fazer. Forró. 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 Ai, menina que enjoa da boneca. Que é sinal que o amor já chegou no coração. Ai. E aquele pum. Ai. Produzido com talco espirrando do traseiro do palhaço. E fazendo a risadaria feliz da criançada. Ai. Ai. Eu soube alguma coisa que não tá me fazendo muito bem. Só um minuto. Ai. Com licença. Ai. 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 Ai, agora eu tô melhor. Esse foi dos bravos, viu? Nossa senhora. Cultura é assim. É feita de palhaçada. É. Mas pra quem não gosta de palhaçada. É. Me fala. Deixa aí no comentário. Que daí a gente pode fazer palha cozida. Palha frita. Palha sopada. Salada de palha. Palha doce. Palha gratinada. Pode fazer crepe de palha. Sanduíche de palha. É. Alguma outra coisa. Palha menos palhaçada. Se você não gosta. Não é? E de palhaçada em palhaçada? É. Foi que eu quis contar essa história pra vocês. É. E mostrar essa história pra vocês. Da minha maneira. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Deixe o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Que daí você vai ficar sabendo quando tem vídeo novo. Tá bom? É. Muito obrigado. É. Fique com Deus. Um grande beijo. Um grande abraço. E a gente se vê já. No próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.